70% dos pontos de ônibus de Ribeirão Preto não tem proteção adequada. Quem usa o transporte público reclama. Maria tem problema de circulação nas pernas e achou um ponto de ônibus com cobertura e banco para esperar o transporte. Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes a gente está passando mal, tem que sentar no chão. Ou então pedir um vizinho para a gente sentar e dar uma cadeira. É ruim, né? É ruim. Não é difícil ver os pontos de ônibus escondidos no mato, sem teto, sem calçada. Este aqui fica numa praça do Jardim Recreio, zona oeste de Ribeirão Preto. O arquiteto diz que falta muito mais do que a estrutura básica. Acessibilidade, cobertura e uma infraestrutura de apoio, né? Por exemplo, um estacionamento de bicicleta. E quando você está num espaço, numa praça, por exemplo, era interessante também ter sanitários. Dos 3.031 pontos de ônibus em Ribeirão Preto, só 925 tem coberturas e bancos, segundo o levantamento da rede integrada do transporte municipal. Desde 2019, não houve melhorias. Este ponto da Zona Norte, no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Quito Junqueira, está sempre movimentado e fica no tempo. Quando dá o sol, o sol vira para cá, ninguém aguenta. Já também chuva, já ficou meio chuva também. Fiquei cansado de andar, né? Também. Há também os pontos de ônibus mais afastados, como este, à beira da rodovia e no meio do mato, sem qualquer segurança para a população. Nesta rua do Parque Ribeirão, uma situação curiosa. De um lado, um ponto coberto e com banco. Do outro, quem quiser esperar pelo ônibus, vai ter de encarar sol ou chuva em pé mesmo. Este arquiteto defende mais parcerias do poder público com a iniciativa privada para as adequações e a aprovação de uma lei específica. Ribeirão Preto tinha um projeto de lei de imobiliário urbano para Ribeirão Preto. Ficou mais de 10 anos sem votar essa lei, porque ela preconizava desde calçada, ponto de ônibus e até disciplinar o outdoor. Esses anúncios que são os absurdos que ficam na cidade. Não votaram, a Câmara não votou. Então, a última chance que a gente tem é realmente a população se manifestar, pressionar o seu vereador, que foi eleito, e fazer votar essa lei. A empresa responsável pelo trânsito e transporte de Ribeirão Preto, Transerp, disse que vai vistoriar o ponto de ônibus do Jardim Recreio. Mas a empresa não comentou sobre a falta de estrutura em todos os outros pontos da cidade mostrados na reportagem. Nem disse quando deve melhorar a vida do usuário. Obrigado. Obrigado.